E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. É arrogante, não sou arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também esqueça que eu vou falar. Agora o teu espelho tá que pega sete anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser te dou uma dica de freestyle. É uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica. E tá um bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é os MC, box tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria feboteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe, conduta. Mentira, no caso, é você. Guarda, bigode e de perna curta. Aqui, cê sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome, eu faço você copiar minha rima. Já que já fez isso com a lesa do nome. Nada é o meu pão, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque como ele me sentou do aze fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é a que meia dura céu, mas o meu brinquedo não pega na pilha. E também se escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água. Aqui é o que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra bem-me fazer esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio. Sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade. Como barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. É a regulação do ano. Não me diz mereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Palma, sua mulher, solta a mão, família. Sobrou um dedo do meio, isso é seio. Só que sem receio que eu rimo por amor e não por fortuna. Aí pregói de direita. Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. Vem, certo numa urna. É só dois, é só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é lula. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sonho de lula, te mato estilo Charlie Brown. Se a gente usa lula, é ponto indestrutível. Porque se fala pra porra, vai no carro, eu sou meu nível. Fora que é lula, isso aqui é o procedente. Já lula, o Bolsonaro, isso nunca tentou ver o ser. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar ao sol e você ser o lugar do inferno. Aê, parar de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu gravo um fit com cante. Mas tá bem, vai, vai. Aê, aê, aê. Sabe o que que eu acho estranho, eu acho esquisito? É capaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo na dúvida. Nossa, olha a ideia dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Só começa tipo jogador de futebol, faz gol de jabolane. Vou tomar seu celular, ô filho da Deolane. Vem, falou. Aê. Os nascem com dinheiro, os nascem com rima. Vão tomar o celular que sua mãe importou da China. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aê, falou de violane, esquece, a mãe tá decorada. O caso desse aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí o que você falou, a rua não tá turva. Você falou jabolane, vaco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva. É só ter segurado e dois. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Yo, eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreno abatido. Sabe por que que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você é teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lucifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno. Ou seja, todo rap que eu faço é eterno. Repito, todo rap que eu faço é eterno. Eu vi Jesus de beijo e diabo de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem é MC. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É sem casamento. Só que o Brasil é um país de cultura e não tem só sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fim. Seu inferno é o Brasil. O meu céu é MC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai perder o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, meia, meia. É 17. 3, 2, 1, e vai. Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida. Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se faz ser dissertativa. Pois bata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota, cê não me incomoda. Deixa que esse beat drova. E você falou que é prova. Olha só como cê perde. Sua rima é amadora. Se é prova, o aluno nota 7 ao terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo pivê numa nave tirando a prova dos 9. Tá tirando a prova dos 9. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro, cê prova que é um X9. Aí que vai passar. Essa é a ocasião. Se cê batalha de sangue, eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora? Eu já concordo. Anoto. É piquez mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô na bordo. Eu já concordo. X-OB paulistana. Na sua mente o JP só pita e morto. Tô piz e jogou. Anoto. Agora que o WM já chega no pit, ele pega e te decola. Cê fala sobre a porta da hora, né, irmão? Vendei, vendei, vendei. É o WM, abordei a missão. Vem com a missão, mas eu faço o chão. Você começou copiando o flão. Vendei, vendei. A guardar a missão, missão. Mandei, mandei o seu corpo pro caixão. Vendei, mandei o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, né, irmão? Né, rimé, igual e o guiou. Eu rimo e é essas vidas. Baixa, vira, dá pra baixo. Vira e o W ressuscita. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rimé, sou o HDK.